Moradores do bairro de Piedade em Jaboatão tomaram um susto. Na noite de ontem, uma máquina que fazia uma obra de drenagem, pois é, atingiu um cano e provocou um vazamento de gás. Hoje pela manhã, teve continuidade da obra de drenagem aqui na avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade. Só não vimos máquinas no local. Foi nesse ponto que ontem à noite, uma retroescavadeira perfurou o asfalto e atingiu a tubulação de gás. O vazamento foi percebido pelos moradores deste prédio por causa do cheiro forte que se espalhou. O corpo de bombeiros foi acionado, isolou a área e orientou os moradores a saírem dos mais de 30 apartamentos por causa da proximidade do vazamento. Já uma equipe da Companhia Pernambucana de Gás fechou a válvula de gás. Com o problema resolvido, as pessoas puderam voltar para o edifício pouco depois da meia-noite. O susto foi grande. Era o medo de uma explosão. A gente tinha um medo muito grande de explosão até porque a gente tem um posto de gasolina mais ali à frente. Inclusive porque nós temos vizinhos idosos que estavam em quarentena e infelizmente tiveram que quebrar a quarentena por conta desse susto que a gente levou. Graças a Deus todo mundo conseguiu sair em segurança e fomos bem isolados. Teve a polícia que isolou o local corretamente e conseguimos retornar em segurança para casa. A obra está sendo executada pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. A Prefeitura informou que ontem estava sendo feita a substituição de uma manilha quando o cano de gás foi atingido. E comunicou ainda que assim que tomou conhecimento do problema acionou a Copergás.